Fala aí, Nintendista! Tudo numa boa? Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games! Uma nova opção pra você que é Nintendista a acompanhar. E galera, na última Nintendo Direct Mini Party Showcase, nós fomos surpreendidos com o anúncio de que Nier Automata estaria vindo agora pro Nintendo Switch em outubro. Galera, isso deixou a comunidade muito hypada. Nier Automata é um jogo de 2017, lançado para as demais plataformas, que agora vai ganhar vida no Nintendo Switch. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou te mostrar tudo que a gente já sabe sobre Nier Automata vindo pro Nintendo Switch. Você vai também saber a história, é tudo que vai rolar. Você que ainda não conhece o jogo, ou que jogou há um tempo atrás e agora vai revisitá-lo no Nintendo Switch, você vai saber tudo o que vai rolar. Mas antes eu gostaria então de te convidar a se inscrever aqui no canal. Você que está chegando hoje pela primeira vez, se inscreve aqui, nós temos conteúdos de segunda a sexta-feira totalmente dedicado ao mundo Nintendo, beleza? Também curta esse vídeo pra que ele chegue para mais Nintendistas. E se você já fez tudo isso então, bora conferir o que vai vir então em Nier Automata pro Nintendo Switch. Bora lá! Bom galera, e pra saber tudo sobre o jogo, aqui a gente pesquisou através do site Universo Nintendo, escrito pelo nosso colega Felipe Lima, que diz o seguinte à matéria. Nier Automata Dend of Yorca Edition é anunciado para o Switch e chega em outubro. Um premiado RPG de ação pós-apocalíptico, que conquistou imensa popularidade ao redor do mundo, lançado em 2017, está vindo pro Nintendo Switch. A editora Square Enix, em conjunto com a desenvolvedora Platinum Games, anunciaram o Nier Automata Dend of Yorca Edition para o Nintendo Switch com lançamento agendado para 6 de outubro de 2022, custando R$ 149,90, podendo ser comprado na eShop do Nintendo Switch. Nier Automata Dend of Yorca Edition possui um arquivo com 10,9 GB e suporte ao idioma alemão, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês e russo. Vamos conferir agora uma visão geral do jogo a seguir via Square Enix. E a Square Enix diz o seguinte, No futuro distante, invasores de outro mundo atacam sem aviso, liberando um novo tipo de ameaça, armas conhecidas como formas de vida de máquina. Em face dessa ameaça intransponível, a humanidade foi expulsa da Terra e se refugiou na Lua. Jogando com o 2B, integrante da nova força militar Android organizada pelo Yorca, os jogadores mergulharão em uma batalha violenta para retomar o planeta. Vivencia uma história cativante que vai além do simples entretenimento, inspirando uma gama de emoções que se desenrolam por uma ação que mistura vários gêneros em um mundo aberto, belo e desolado. Este produto também incluirá as DLCs, incluindo três tipos de coliseus, com três tipos de trajes inspirados nos personagens do jogo relacionado ao Nier Replicant, podendo ser obtidos por meio de recompensas. Bom galera, e é isso que a gente vai poder esperar então de Nier Automata no Nintendo Switch. Cara, esse jogo é um jogo aclamadíssimo da crítica dos jogadores para os demais consoles que agora está sendo revisitado no Nintendo Switch. Só para você ter uma noção, esse jogo recebeu nota de 88 pelos avaliadores do Metacritic, lançado em 2017. Nota 88 é uma excelente nota galera. Poucos jogos chegaram até essa nota, ou a nota 90 por exemplo. Então a gente está vindo um jogo pesadíssimo aí para vir aqui para o Nintendo Switch. E olha quem fala que jogo pesado de Playstation 4, Playstation 5 não roda, no Nintendo Switch está muito enganado. Olha a Platinum Games aí, mais uma vez mostrando que tem bala na agulha para trazer um jogo aí classe A para o Nintendo Switch. Bom galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam assim como eu no hype de jogar Nier Automata. Eu quero sim jogar, também vou trazer gameplay para o canal, vai lançar em outubro, então já deixa aí na sua agenda, tá? E eu quero saber agora de vocês aqui nos comentários, você já jogou Nier Automata em algum outro console na época que foi lançado? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua resposta, tá? E não se esqueça galera, se inscreve aqui no canal, aqui nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira e aos sábados trazemos lives. E eu quero você participando de uma dessas lives comigo também. Curta esse vídeo e ative o sininho de notificação, faça tudo isso agora para que você não esqueça, beleza? Aqui também eu vou deixar um outro vídeo galera, que fala sobre Digimon Survival, que está vindo agora em julho, e aí a Bandai Nanko trouxe um último trailer aí, um trailer americano trazendo um pouco mais sobre a história e gameplay do jogo. Assiste aqui que você vai curtir, beleza? E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games! Tchau pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri